Fala, galerinha do canal do Riquelme. Fala aí, Riquelme. E aí, Isaeli? Dá seu joinha aí, dá? Olha, tomando um banho de caixa d'água porque tá muito calor, né? Vai, deixa eu ver. Caramba, mergulhei, Isaeli. Caramba, olha só. Caraca, hein? Tem que botar a mão no nariz, vai, bota a mão no nariz. E um, e dois, e? Olha, tá quase lá. Fala aí, Riquelme, pra ele se inscrever no seu canal. Se inscreve no canal. E deixa o? E o like. Olha aqui o celular, cuidado. Vai, mergulha, mergulha. Um, dois, três, e? Caraca, cara. Agora é Isaeli, vai Isaeli. Olha! Que bonitão, gente! Tá muito calor, gente, olha. Mamãe? Oi. Deixa eu ver. Mostra pro pessoal que você sabe nadar, mostra. Mostra pro pessoal que você sabe nadar, nada. Eu? E um, e dois, três, e? Caramba, cara, não sabe nada. Mergulha. Mergulha agora. Deixa eu ver. Olha, meu Deus! Dá tchau, dá tchau, dá tchau, pessoal, tá? Tchau! Deixa o like, fala, Isaeli. Deixa o like. Isso aí, dá tchau, Riquelme. Tchau! Ai, ai, ai! Vai, ai, ai, ai. Ele, 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 ele! Vai, aqui, tu vai, aqui! Meu Deus! Choco! 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 Corre! 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 Ai! Ai! Corre! Onde tem? Não! Corre! Ráa! Rá! Ráa!